É isso rapaziada, iniciando mais um vídeo, hoje o Ibra quer andar na R6 Aí, tá ajeitando a Daytona aqui, ele desligou algum módulo aqui pra não conseguir andar Aí ele falou que vai andar na R6 agora, falou que vai fazer um vídeo na R6 Esse R6 tá ligado né rapaziada, os caras ficam doidos aí com a R6 Pra mim também não, ó a chave tá de baixo aí ó, lá no banco lá Pra você não ficar procurando E é isso, vamos fazer o rolê na Daytona aqui Pra ver como é que essa motinha é, nunca andei mano, nunca andei nessa motoca Fazer esse rolê aí pra ver como é que é nessa motocinha aqui Que o pessoal fala bem, vamos que vamos Não quero nem saber, vou mexer no freio do Ibra aqui Ele vai ficar doido Rapaziada, como é outra moto, eu não sei se vai ficar legal aqui A posição da câmera, mas vamos ver, tomara que fique Certo? Vamos fazer esse rolêzinho aqui, eu vou mexer na moto inteira que eu ia ficar doido Rapaziada, as primeiras impressões assim né, só de subir na moto Ela é bem mais fina e mais baixa O quick também é gostosinho, porque é original né, não é quick colocado, o da R6 já é mais travadinho que esse aqui Não que seja ruim, mas é mais travado que esse Mas mano, as primeiras impressões assim é a motinha legalzinha mano, gostosa Levinha, tal, o freio é bom Ixi, é o Pops O Ibra gosta desses bagulhão Ó, Tom e Pops Hoje eu vou fazer bagulho, hein Hoje eu vou fazer bagulho Então, as primeiras impressões é essa Ah, freio, tem nem o que falar né, pensou na Brembo Todo o conjunto, é ó, do conjunto inteiro é Brembo Ó, quickzinho top Ela é doido macho É, bem gostosinha de direcionar ela Vou pegar as curvinhas ali rapaziada Mas uma coisa que eu percebi também Que ela é igual a andar de mil Ela não tem muito giro pra subir É 14 mil giro ali e troca Ela é igual a R6, entendeu Que vai muito mais que isso Então assim, é igual a andar de mil E a pegada dela, ó A pegadinha dela é top Ela puxa bastante de baixo Deu pra eu usar e pra tentar Tô dando uma arrumada no microfone aqui rapaziada Mas a pegadinha dela é gostosa, hein E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, agora sim. É, rapazes, esse freio é bem diferente do meu. Tem um degrau que não... Sei lá, não acostumei muito não. Mas de curva é boa. Tem que falar não, hein. Ó. O joelhão já tá lixando já. Eu tô acostumado com o giro alto. É estranho andar na moto assim, que não sobe muito o giro. Vamos esperar o Ibra. Pra ver ele andando na R6. Deixa eu vir de boa aqui. Que eu não vou conseguir acompanhar os caras. Eu não tenho a mão da moto. Olha o barulho da moto dos caras, mano. Vai, Bixão, passa. Motinho é gostoso, rapazes. Direcionar em curva eu não tenho o que falar, não. Levinha, levinha, levinha. Ó. E ele já tá pegando o esquema do bagulho. Olha a curva tudo moeada aí, ó. Essa curva aqui é bem, ó. Suave. Olha aí, ó. Mano, a moto pipoca pra porra, mano. Você é louco. Mas o posicionamento do Ibra ficou bom na moto. Não sei o meu, né? Ninguém me filmou. Bora. Bora. Essa moto, a pegada dela é de baixa. Se soubeu usar, esquece. Mano, falou pra ir devagar. O que aconteceu, hein? Tem gente dando o farol alto. Deve ter B.O. aí. Vamos ver o que pegou. Puta porra. Aí, ó. Isso aqui é foda. Passou logo na lama. Bom. Marcha. Ó, tudo molhado. Essa época do Rana é bem, ó, rapaziada. Vamos ver. Vá, ó. Vá, ó. Vá, ó. Tchau, tchau. Vá, ó. O Sasquive hoje tem sombra Dá um medo, velho, de vir enregaçando Eu não sei o que é mais gostoso Mas o medo, sei lá Qualquer louco Deixa eu dar uma travada aqui nos caras Que essa curva aqui é bem alto também, tudo moeda E eles esquecem Ó, o Ibra já tá vindo com a peste ali Hoje tá cheio de novidade, rapaziada Ó como é que tá gostosinho É isso Vamos dar aquela subidinha ali Já entra, fio Isso Vamos ver se você tá monstro Ó Poxa, e na contra? Homem é doido, baby É isso, rapaziada Rolezinho de Daytona aí pra vocês, mano Comparando com a R6 aí, aquilo que eu falei Ela é um pouquinho menor A pegadinha de baixa dela é bem mais forte que a R6 Muito mais forte Entendeu? O freio dela eu não curti muito Mas por causa desse manete aqui Eu tenho certeza Que esse freio aqui Não tem como ser ruim, não É que ele tá com um degrauzinho aqui Mas esse manete aqui O Ibra já deve ter acostumado com isso Então suave, né? Ele já sabe como é que freia a motoca dele Mas, mano Motoquinha levinha Pra direcionar na curva da hora Não tem o que falar da motoca Pra quem tiver curiosidade e querer uma A motinha é boa Pode ir pra cima que a motinha é top Mano, da horinha É legal, né? Gostoso E a pegada de baixa dela é gostosa demais, mano Ah, pena que teve um acidente ali, né? É Aquelas curvas ali, as melhores As melhores É bom que na volta nós também já tá sabendo É, na volta do barro lá Tudo bem que o barro é no reto, né? Mas vai saber, né? Ah, então Mas é isso, rapaziada Motoquinha aí não tem o que falar, não Aí Motoquinha é top, mano O pop da porra E é isso, mano Vou pegar minha moto de volta Que eu tenho costume, né? Não vou falar qual que é melhor, qual que é pior Porque é costume, entendeu? E eu tô muito mais acostumado com a R6 Ando muito mais tempo nela Mas não é uma moto ruim de forma alguma Puxa bem de baixa Freia bem Direciona bem na curva Isso é louco Motinha completinha Kick Top demais Quem tiver vontade de ter, vai pra cima É nóis Até o próximo